Nada 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 Se Se Hendo Se Geo Tengo Mas Tu Cariño Silencio Com! No Elegir meu amor Mas... Nada me interessa Aunque me ofereça O mundo a meus pés De que vale ter toda a vida De que vale que seja toda em flor Se não tenho mais teu carinho Se não sinto mais teu calor De que vale ter toda a vida De que vale que seja toda em flor Se não tenho mais teu carinho Se não sinto mais teu calor